Galera, hoje eu tô aqui no Ville Facility Ah não, você tá rindo de que palhaço? Eu acho que eu já sei quem vai ser o primeiro a morrer Tava discutindo agorinha aí, tá faltando um nome ali em cima O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mara? Você é um monstro? Não Meu Deus, a porta abriu, que susto, meu Deus do céu O Mara falou não, a porta abriu aqui do meu lado, eu fiquei, meu Deus Mas se bem que eu não tava afim de jogar sério não, tô com um pouco de dor de cabeça Sério? Então fica aí descansando uma cadeira Mas se eu levar um, eu tô feliz Um quem? Só um em específico Um em específico? Uxi Jalvinho! Gente, vocês deram de cara comigo Jalvinho, tá tudo bem? Jamanda? Pera aí, era o outro cara, não era o outro cara Tá, pera aí É o outro cara Mas se eu te botar no gelo outro cara te salvar Olha Eu acho que é mais fácil o outro cara ir junto Me colocaria no gelo, sendo que você não vai me encontrar Pera aí, pô, me derrubaram aqui Achei o outro cara Não, o outro cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara é você, meu Deus O cara que foge da moon toda hora Ó, meu Deus, eu vou ficar calado, viu? Eu vou ficar calado que eu vi, viu? Sendo nojento Ali é muito grande Cadê ele? Cadê nada Cadê nada Cadê nada Pra onde ele foi? Poxa, que tuple é essa? Olha, eu não sei o que vocês estão falando comigo Eu não ouvi nem um tum tum até agora Então era Léo? Era Porque a skin é parecida, né? Hummm Meu Deus, eu quase tomei uma marretada nas costas, meu Deus do céu Mó paz Ah, mano, eu tô no juco, cadê? Oxe, eu tô aqui, ditando O ruim é que não tem porta Ai, a vida é boa Galera, 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 galera Ajuda aí, galera, galera, galera Pera aí Pera aí Então aquele que eu deixei vivo não era o Vinho? Era o Léo? Era eu O cara da janela é roupão Ou conhece o jogo do cara da janela? Cabei de deixar o cara da janela Ó, Vinho, eu deixei ele vivo jurando que era você Olha Dependendo, talvez fosse eu Mas aí Não era Era não Era Léo, era Léo Era Léo Era Léo Eu dei um soco nele todo É engraçado que era mó pateta o Léo andando de boa Foi muito bom, véi Eita, rapaz Tu viu o meu? Cara Esse aqui Tem uma música tocando aí de fundo Oi, oi Oi, oi Oi, você viu o mu? Você viu o mu? Um muzinha Um muzinha Oi, eu subi com preço Um cara Gatinha Oi, meu amor Você tava vindo salvar ele Eu parei Eu não tava Você tava assim Help 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 Eu vou pegar Léo que tá bem aqui Eu tô onde? Help Meu Deus Não Ai Ela me pegou pelo cabelo Não 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 Por isso que eu não uso cabelo Ai João foi salvar a Amanda Não, depende né Quanto de vez de salvar a Amanda Ele foi salvar o Alvin Não sei, fica nessa ambiguidade aí né O que? É ambiguidade, é ambiguidade Eita, eu fiquei preso Alvin, não fecha essa porta não, pelo amor de Deus Ai meu Deus, não fecha essa porta, pelo amor de Deus Meu Deus, eu não caguei o Alvin Eu não pude fechar a porta por sua culpa Mas aí também tu não faz nada Perdão, 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 perdão Eu vou reparar no seu Léo, salva a Amanda, Léo Eu nem queria você Sendo sincero, eu nem queria pegar você, Alvin Ah, eu não sou o bastante, entendi Eu não sou bom Salva a Amanda, Léo, pelo amor de Deus Eu queria pegar você de outra forma, não você Eeeeeee Eeeeeee Laia Um, dois, três Amanda Amanda foi salva, pelo amor de Deus Aqui não tem porta, vida Pra onde você vai? Tô pra ir Já, já morreu Opa, o avião subindo Ó, seguinte Foi muito engraçado, velho Eu salvou no Alvinho, eu deparou com o Léo Falando, vai salvar a Amanda, moleque Amanda não vai salvar a Amanda Meu Deus do céu Colegas, né? Friends Como é que eu preciso aumentar o som? Opa Esse negócio de som aí Fala baixo, cara Fala baixo Ei, pô Tu vai bater no cara que nem Falei pra quê? Falei pra quê? Falei pra quê? Por que que eu precisava aumentar o som? Pera aí, pô Uma vez eu te deixei Ah, meio perigoso, né, galera Perigoso, esse jogo aqui não tá fácil não pra ninguém Ela tá pedindo ajuda, alguém vai salvar ele E salvar o homem gelado O picolé man Ah, não dá, né? Não dá, não Mas quantos porcento então não dá? O meu tá em 90% aqui Meu Deus O nosso também Nosso? E aí, pô, vai sobrar pra mim essa historinha aí, pô A gente discutindo a vida do cara, tá ligado? Do cara morrendo aqui E olha... É isso Só vendo a vida dele em risco, tá ligado? E agora tudo... Ok E aí Tropecei E aí Tropecei Tropecei Peraí, meu irmão Que que a Amanda tá fazendo aqui? Eu vim ajudar, né? Meu Deus do céu Eu só preciso de uma Eu não preciso de matar ninguém Só tem uma pessoa que eu queira Não, não O que 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 que... É, acho que é o Alvin Acho que é o Alvin Só tem uma pessoa que eu quero, gente É só uma De resto, vocês podem meter o pé Olha Eu vou te contar um negócio Tem três em uma porta Só um que não tá nela Então... Eu acho que esse alguém aí Vai ficar pra trás Cuidado com... Esse... Vaza, 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 vaza Eu vi e resolvo com ela Vaza Vaza Eu resolvo com ela Não pode deixar aqui não Peraí Ixi Sabia Que eu tinha ouvido Eu 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 tô ouvindo ele Mas pra que lado que ele foi? Ah, não Você tava ouvindo um lado aí Aí você é o quê? É o ultrassonífero? Peraí, você nem existe essa palavra Ultrassonífero? É pra dormir Calma a boca Eu não tô pensando direito Amor? Achei Tô nervoso, tô nervoso Achou o quê, mulher? Eu queria Não mexeu não Ai merda, é a Amanda Oh, Amanda Cara, eu não te queria Eu queria outra pessoa Desculpa se é insuficiente Eu também me senti assim, tá? Acho que Alvinho me mandou profundamente Eu ia dizer que essa era a pessoa Alvinho, pode fugir Peraí, Léo morreu de quê? Ah, ele vazou Eu corri não Eu corri Alvinho, Alvinho, Alvinho Alvinho, Alvinho Alvinho Cadê o Alvinho, velho? Cadê o Alvinho, velho? Ele vazou não? Arratava na outra porta Só tinha uma pessoa que eu queria Só uma Ai, eu não imagino quem era Não imagino quem era Galera, é Léo Não é Quer dizer, Léo não Amanda Tá não Meu amigo, ó Seguinte Seguinte Se bem que, peraí Eu falei pra ela que eu não queria ela da última vez Então tá tudo bem Seguinte, seguinte Eu quero falar aqui uns pontos O Alvinho é uma pessoa que joga assim Pra se divertir, todo mundo se diverte Joga legal A Munkase quer matar A Amanda é competitiva, tá ligado? Não, mas você não é Ela quer matar os quatro Você não é competitiva O que eu estou fazendo? Assim, o vídeo é meu, eu vou matar Não tô ouvindo No seu eu vou deixar Até de vídeo e tal E Léo não tem querer não Quem Léo quiser fugir, quiser matar a gente faz Eu não sei nem o que eu tô fazendo, moleque A Amanda não me fecha assim não Fala comigo, cara Bem que tu falou que ela é competitiva Ela não falou um A pra mim Ela só me batou Ela só me batou Ela vai me colocar no gelo E não ia falar uma palavra Você viu, você viu, mano? Eu tô falando, mano Eu achei que era Léo, velho Eu só entrei e bati, tá ligado? Essa é desculpa Eu só entrei e bati, mano Uma vez ela fez comigo Eu tava dormindo Aí eu acordei Tá campeando, tá campeando Tá nem descendo minha barrinha Relaxa, gente Eu tô saindo do lugar Tô falando, velho Tô falando, velho Não se preocupem Tá campeando ainda Não, não, não Não tá descendo Não, não, não Não, não, não Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos, gente Fiquem tranquilos A barrinha não desce Tão perto que ela tá É nice Vou ficar aqui A Amanda campeia isso tudo, velho E é assim que eu gosto Não salva a Amanda Fala com tudo, galera 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 Foi que eu vou fazer uma conquista aí É isso, galera Pode fazer na paz Se vocês escaparam Ela tá campeando ainda, viu? Sim Pode ir, pode ir Não tá descendo a barra, ué Pode ficar tranquilo Tá nem frio Tá até meio quentinho ànhal Uxtersi, meu Cala a boca Shiii Alé, o animal Gente, esfriou Ficou que o final foi burro Fica com tudo Tira ele Tira ele Esfriou Tá quentinho Tá quentinho Eu vou te salvar, irmão, vou te salvar, irmão. Uxi, tá maluco, meu, eu sou casado. O que ela quer? Adivinha, a gente tá passando a cara do rolo aqui no chão. No rodo! Qual que é o papo aí? Salva, Alvinho, Léo, pelo amor de Deus! Todo mundo quer um pedacinho dele. Levante, a mano tá voltando aí. Ou vai que não vai dar? Não, eu vou ficar aqui cuidando de você, eu não quero que você passe frio. Quentinho, quentinho, quentinho. Quentinho, quentinho, quentinho. Ei, volta aqui, ô. Volta aqui, diga, 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 diga. Fica aqui, fica aqui, eps. Não olha o guarda-armário. Ô, saiu, ups. Volta aqui, isso. Caraca. Ah, manda, bota uma barraca aqui, pô. Bota um fogueiro aqui e tal. Tira ele, tira ele! Tira ele o quê, velho? Oi. Galera, acho que vai ter que vir um estrela salvar, hein? Oi. Oi, lindo. Oi. O aranha, tudo bem? Oi. Oi. Oi, 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 oi. Vazou todo mundo! Foi todo mundo me salvar, velho? Tudo foi. Meu Deus, tinha toda uma operação. A intenção dela não era muito boa, não, tá? Imagina, imagina. Ainda bem que o final foi feliz, né? O final foi feliz, não importa nem o final feliz. Eu não sei se tu percebeu a real intenção dela aí. Eu percebi, eu percebi. Mas é nessas brincadeiras que dá ruim pro lado dela, tá ligado? É nessas brincadeiras que ela que acaba morrendo. Sei lá, hein? Não, depende. Eu posso deixar ela escapar e mandar pra vocês. É verdade. Ô, rapaz. Amanda atrás de mim nem fala, né, velho? O ser humano, né, velho? Competição não, imagina. Não, pô, você não tá escutando... Você não tá escutando tudo, 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 e a luz vermelha atrás de mim? Não, porque meu coração também bate. Ah, beleza, pô. Eu esqueci que teu coração tá ligado no teu headset. É, eu amo ela pra você. Ah, para a luz aí. E você tá perdendo ponto comigo, tá ligado? Mas aí... O que é isso? Eu tô te dando carinho, cara. Tô aqui nos correndo com a Amanda aqui e vocês fazem computador. Pô, né, galera? Vamos, não. Como assim fazendo computador? Eu fiz dois computadores. Eu fiz dois computadores. Ah, bom... Óbvio, isso chama metonímia. É uma expressão que quer falar de uma coisa que tem uma coisa, tá ligado? Eu vou aqui metoneiro. Para vocês aí que falam que vídeo do JV não é cultura, é sim. Mostre esse clipe agora para o seu professor. Ele ia falar, tá errado. Ele ia falar, meu, tá falando merda, velho? Tá maluco? Sabe do que é isso? Ah, mas eu já me perdi, né? Pode deixar isso aí. Eu vou... Olha só, aconteceu uma ação aqui. Que eu considero traição. Tu fez isso comigo também. Tá ligado? O que é ação de traição aí? Então, talvez alguém tenha passado na minha frente e fechado a porta na minha cara. Talvez. Caraca. Será que fui eu? Não sei agora se fui eu. Não. Não foi, não. Será que fui eu? Eu passo clicando em. Sereio, sereio, alvinho, sereio. Estou me arrebentando mesmo. Detalhe. Ela fechou a porta na casa de duas pessoas de uma vez só, tá? Sereio, alvinho, sereio, alvinho. Sereio, alvinho, sereio. Santo, né, mano? Do nada. Sereio, alvinho, sereio. Sereio, man. Sereio. Sereio. Sereio, atentão, pô. Sereio, atentão. É, e aí, pessoal? Alguém achou um computador nesse mapa que não tem mais nenhum? Cara, pior que eu não estou achando também, não. O que a Amanda está fazendo? Ô, Amanda, pro player, calada. Tu joga também ou tu só... Oi, mano. Tranquilo, traz tudo. Tem sim. Tem não, tem não. Achei o computador. Volta, mano, volta. Volta um pouquinho, entra no outro corredor aí. Procura uma porta diferente. Volta um pouquinho. Aí, ó. Aqui, direita, direita, direita. Você parou, Léo? Volta aqui, Ana. Léo ou Alvinho? Volta alguém aí. Alguém passou por uma porta. Volta, volta. Meu Deus do céu. Então, Alvinho, volta, Alvinho. Não quero. Ah, não, velho. Tu nem sabe se sou eu, pô. Era um cara com cabelo igual do Léo. É o Alvinho, não. É o Léo, é o Léo. Oxi, então... E agora? Fala com ela. Eu já fui embora. É porque eu estava seguindo ele. Não era eu. Mas eu estava te seguindo. Era a Amanda, então. Amanda, aparece aqui. Me ajuda no computador aqui, Amanda. Está aqui do lado. Cola aqui, Amanda. Oi, Amanda. Oi, gatinha. Aí você me pergunta. O que eu estava fazendo sentado ali? Eu sabia que senta de alguém perto de mim. Eu estava escutando os passos aí. Caraca, galera. Joga muito sério aqui, velho. Não, manda que eu jogo no máximo. Ó, não vem falar, não. Tu também não é coisa, não. Ai, não bota no máximo, né? Oi, amiga. Ai, peraí. Olha essa porta aí. Olha, Alvinho, para aí. Alvinho, para aí. Para, para, para. Falta, falta. Alvinho, volta. Oi, 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 oi. Ouvir? Meu Deus, o cara é um monstro. Eu corri, eu corri, eu corri, eu corri, eu corri, eu corri com foda. Eu corri muito, eu corri demais, eu corri de muito. Sai do armário, sai do armário, sai do armário. Seja lá, desgraçado. Tem no armário, tem no armário, Amanda. Monquês. Ó, bem que o Alvinho falou, hein? Traição é com ela mesmo, hein? Cara, o que você tem, Monquês? Traição é com ela mesmo, hein? Qual que é o seu problema? Ela prefere ver você perder do que ela ganhar. Ela não levou o tapa e me denuncia. Eu levei o tapa também. Ela leva e me leva junto. É, depois eu sou o pai da inveja, né? Beleza. Eu vou recompensar, eu vou recompensar, eu vou recompensar. Eu nem falo nesse vídeo, eu que tá do lado dela. Do nada, né, velho? Do nada, meu. E agora, né, velho? E agora, né, velho? Abre a porta aí, velho. Já abri, tô na porta aqui. Boa, abriu a porta, boa. As portas estão abertas, as duas estão abertas. Ei, pai. Pare, 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 pare. Ei, você... Deixa o nome, pai. Não, não. Eu quero salvar ele. Eu quero que a morte dele fique na sua consciência. Eu prefiro morrer do que deixar ele morrer. Ai. A mu fala isso, mas depois disso vai lá e mata ele. Ai, socorro. Ô, quem vai salvar ele? Ninguém vai, não, é? Tá vendo o esquadrão do nada. Clica no gelo, velho. Clica no gelo, só clica no gelo. Clica no gelo, não. Léo, vai, Léo, vai, Léo, vai. Aperta aí, aperta aí. Boa, boa, boa. Oi, João. Beleza. Vamos controlar. Vai ser nós três que vai cair aqui, né? Tchau. Ô, me fobe, eu me sabe jogar. Não, você tá maluco. Você tá maluco. Você não fala isso. Mano, o que? Ele caiu um raio na cabeça desse final. Do nada, velho. Tchau, não. Não dá me queira. Amanda, manda, manda, manda. Amanda, manda, manda, manda. Amanda, me ajuda, Amanda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Do nada. Do nada. Três pessoas se sacrificaram pra salvar o Alvinho. O Alvinho, a primeira coisa que ele fala não é obrigado, é tchau. Ele fez um sacrifício e valendo em alguma coisa. Cara, tu queria que... É, então, tu queria que eu fizesse um sacrifício sem vão? não sei né é bom também e a muquise vem matar um que se vê não pode ir embora eu fui bom eu fui bom eu fui bom vaza 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 v É claro, claro Sem like você não tem com a gente Matou em almoço Sem similidade Sem sentimento nenhum, galera É isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Achei seu like aí embaixo Se quiser que não te chamar Manda só avisar Valeu, galera Beijos, até mais E aí